Ai te fudei mano, que tripé bosta, que mesa bosta, que tudo bosta Meu braço da vacina Ai caralho, deu torcicolo Ficou duro, tô vendo o jacaré Ai caralho, tá ficando duro essa porra, que isso véi Draminha, quando a mulher for te dar a vacina também Ela enfia uma agulha desse tamanho, do tamanho de uma pilha no seu braço E vara essa porra, ai você vai ver que é bom, olha o tamanho do meu braço Ela varou ele, coitado, ela varou, na hora que ela pegou a agulha Ela foi tacando assim, ela só, tá, tirava, tá, tirava Chegou no meu, ao invés dela chegar e fazer assim, ela foi assim Eu falei, quer me matar? Varou o bagulho Ela tirou o bagulho e parecia que tinha deixado Ela falou, fica com o bagulho Que era o, o negocinho que você deixa no braço E quando você deixa o negócio no braço, é pra não vazar a vacina Eu tirei, ai o líquido, só vi o líquido escorrendo assim Caiu tudo, tô zoando Ai eu deixei, ai meu braço, acabou meu braço Ficou duro, ai tá assim até hoje Tá assim, não movimenta mais que isso, tá duro Tá assim, não movimenta mais que isso